E a Coca-Cola ameaçou deixar o Brasil após medida tomada por Michel Temer. Segundo a empresa de refrigerantes aí, ela pode levar as fábricas para outro país da América do Sul. E a exigência da Coca-Cola é deixar o Brasil após mudanças de tributação. A empresa decidiu ameaçar cortar 15 mil postos de trabalho caso as suas demandas não sejam atendidas. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solusione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, a empresa de refrigerantes Coca-Cola, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, pode deixar a sua fábrica na Zona Franca de Manaus caso o presidente Michel Temer não volte atrás e devolva alguns benefícios dos quais a empresa usufruía antes da paralisação da greve dos caminhoneiros. Segundo informações aí da ABIR, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes, foram levadas ao presidente Michel Temer pela primeira vez já no fim de junho as reivindicações. Pra quem não conhece, a ABIR, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes, é uma gigante aí que engloba 59 fabricantes de refrigerantes, entre elas a Coca-Cola, tem também a Pepsi e outras muito mais, né? Elas ameaçam cortar 15 mil postos de trabalho caso as suas demandas não sejam atendidas, já que prevê uma redução aí de 6 bilhões de reais nas vendas do seu produto. E quais que são aí as exigências da ABIR? A principal mudança após a greve dos caminhoneiros para a Coca-Cola foi a seguinte, em junho o governo mudou a cobrança do IPI, o que reduziu os créditos tributários recebidos pela companhia. A fabricante passou a pagar uma alíquota de 4% de IPI contra os 20% que era cobrado anteriormente. O que teoricamente parece uma redução de impostos, na prática não funciona assim, porque a empresa não pagava os 20% de IPI, que na verdade eram revertidos em créditos. Sendo assim, os 20% de IPI não eram cobrados porque a empresa está na zona franca de Manaus, e quando o produto saía para ser engarrafado em outros estados, esses 20% viravam crédito para a empresa. Na nova regra, este encargo passou a ser só de 4%, ou seja, os créditos passaram a ser menor. Daí então, a Coca-Cola juntamente com a ABIR demanda que o governo de Michel Temer e que o IPI seja aumentado novamente, para pelo menos 15%, porque assim aumentando o IPI, eles teriam mais crédito de IPI. Se não houver mudança no avanço das negociações, a empresa ameaça deixar o Brasil. O posicionamento oficial da Coca-Cola está aí no seu vídeo, eu vou deixar para vocês aí, caso você queira ler, dá uma pausa e lê. Mas a questão é a seguinte, se nada for feito, a Coca-Cola poderia deixar o Brasil, seria um desastre. E você, o que acha aí deste assunto? Deixa aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo, para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Léo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado, para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom pessoal, links na descrição. Muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois ainda não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente, nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí